O Zona Plane apresentaram na última quarta-feira, dia 18 de abril, o seu primeiro trabalho discográfico special no foia do Teatro Virilhato. O concerto funcionou como a apresentação pública oficial da banda viziense, naquela que foi a maior enchente sempre em concertos no foia do Teatro. O novo projeto musical surge como uma consequência natural do encontro de alguns músicos com um passado musical bastante ativo, que mantém vivo o desejo de contato com o público. A banda foi criada em setembro de 2002 com o nome Seeker, quando Daniel Pais, vindo da banda Inércia e de outros projetos, convida outros músicos que, após algumas saídas e entradas, consolidam o projeto com a atual designação On A Plane. A vocalista Ana Martins explicou ao Portugal Centro como correu a apresentação oficial da banda. Sinceramente, eu acho que foi muito bom. Nós estávamos com muitas expectativas. Trabalhámos muito para aquele concerto ou para aquela apresentação, visto que não foi um concerto grande, nem foi algo, não é que a nível de volume, de material, o espaço também não era grande, era mesmo para uma apresentação. Mas trabalhámos muito para aquilo e acho que todas as nossas expectativas foram separadas, julgo com o público, foi mesmo brutal. As críticas que nós tivemos, muito positivas. Feita a estreia, afinal, quais são as ambições do On A Plane? A ambição, quando se empenha num projeto destes, é claro que é alguma. Não vou dizer que é muita, mas alguma é. Nós temos ali mesmo muito trabalho, muito suor, muita lágrima, mesmo... Isso já é fado. Tudo. Já é quase fado. E temos ali muito de nós, portanto, queremos sem dúvida gravar o álbum, porque a este época da apresentação só tem quatro músicas, já eram as músicas que tinham o Seeker, nós reaproveitámos. Gostávamos de mostrar todo o trabalho, porque são mais sete ou oito músicas, ainda temos mais uma na Forja, portanto, queríamos mostrar todo o trabalho. E queríamos mesmo mostrá-lo, de preferência, a todo o Portugal rolar ao máximo, dar o máximo de concertos que pudéssemos, mostrar mesmo o trabalho do On A Plane. Os On A Plane são Ana Martins na voz, Daniel Pais e Gabriel Moreira nas guitarras, Pedro Salles na bateria e Rui Costa no baixo. Com o concerto do On A Plane, fica também demonstrada a apetência do público viziense para concertos com estas características, que não encontra na cidade nenhum outro espaço. Atenção! 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 Obrigado.